Bom galera, vamos continuar com o nosso detonado de country Continuando com os episódios aqui, que eu não to lembrando como é Bom, aqui vai ter uma série de batalhas Só com monstros feios Já lanço um ciclone neles aqui E já vão morrer todos eu acho Feio! Ninguém morreu Bom, agora eu matei um, o robô vai lá e mata o outro Mate robô Bom, vamos lá Você ganhou 258 experiências, 6 de técnica, 1 a pena Bom, quero saber quanto que falta o Relanfogo 2 Ah, foda! Mais uma luta eu consigo Rapidez e raio... Ah, raio cor é quase Rapidez tá foda Você encontrou um Mag Yether A rapidez é muito bom durante as batalhas Então vamos lá enfrentá-los Ah, é agora que eu consigo o meu Relâmpago 2 Tome Ah, foda meu Bom galera, se vocês estão percebendo que a voz tá um pouquinho mais baixa É que esse microfone tá zoado Sério pessoal, eu tô tentando o máximo pra não ter chiados Muito louco Esse microfone, é o pior de todos Mas fazer o que né? O dinheiro eu não tenho né 282 experiências, 9 de técnica Quando eu aprendi o Relâmpago 2 Então vamos pegar aqui Você encontrou um Mag Tônico Então esse microfone é muito zoado Fica foda de fazer vídeo Ele fica muito chiado E daí, ah, eu não gosto nada, nada Umas pessoas me criticaram Eu gosto de críticas Mas um cara veio ajudar a crítica O cara falou Mas que bosta, tá cuspindo no microfone Isso é um merda, assim Mas Por isso que eu falo, pessoal Isso aí não tem Não tem cabimento Pra que falar nome? Não precisa disso, pessoal Então O cara se apegou tanto a mim Que Foi até lá no meu blog Isso mesmo Foi no meu blog me xingar Vê se for que isso Bom pessoal Para todos que estão assistindo aí Estou montando um campeonato Futebolístico Isso aí 340 experiência nova de tecna Uma presa Roubou mais um nível Então falei aí no podcast Que ficou muito chiado E Ficou muito zoado Não sei se vocês entenderam Mas Eu vou criar Dois quadros novos no meu blog Que é Espaço do Internauta E Vamos para entrar E Campeonato Gamer Nesse campeonato Gamer Primeiro campeonato escolhido Foi Foi Toma Foi Futebol do Super Nintendo Bom Eu faço Jogos online do Super Nintendo Porque Play 1 é muito zoado E Play 2 eu não consigo emular ainda Meu PC é muito forte Muito bom Mas eu não tenho Placa de vídeo ainda Então Eu decidi fazer uns campeonatos Para ver se Se eu faço A galera se divertir Então já tem 10 Forks Punk Contando comigo Lá no No blog Então já podemos fazer Uma semifinal Sério Então você ganhou Esse episódio Esse episódio bem curto Pessoal Na boa Não quero ir muito longo Daí no próximo episódio Eu tento alongar o máximo Que eu puder Valeu pessoal Então É isso aí Espero que tenham gostado Do meu detonado Iconotrigger Ah 250 dólares Para esse É de teca Uma pena Robô Aprendeu Raio cura Fail Aprendeu Raio cura Então pessoal Vão lá no meu blog E voltem Para o próximo detonado Porque Tá show Ah Olha lá Olha aí Ela Chamou no seu Ah Pô Dei aquela luz Que que ela Então pessoal Vão lá no meu blog E votem No meu próximo detonado Crono Que só falta Seis ou nove dias Para terminar A votação Mas Nem pense Nos deixar Para trás Não Convil Tirando Perigoso Talvez Morram Não podemos Tirar sozinha Aila nos salvou Esta é a nossa vez Não Crono Claramente Aila tem amigos Fortes Aila se emociona Aila vamos Para a sua parada Com o filtro Tirando Vamos nessa Aila no grupo Novamente Aila é muito foda Então pessoal Eu vou ficar lá Na montanha E vou acabar Com esse episódio É Então aqui A nossa próxima parada Ah muito show Cara Pode andar Aí Você pode passear Como eu faço Bom pessoal Vamos acabar aqui Com o nosso detonado Com esse episódio Ai Se assustaram Então vamos acabar aqui Com esse episódio Pessoal Valeu Até o próximo episódio Falou Falou